De acordo com Lei Estadual 16.901, 2010, Lei Orgânica da PCGO, é correto afirmar que são atribuições dos titulares dos cargos de papiloscopista policial o exercício de atividades de identificação humana, por meio da realização de exame como papiloscópico, representação facial humana, prosopografia e necropapiloscópico, bem como a identificação humana civil e criminal, além de outras definidas em regulamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 51-A. São atribuições dos titulares dos cargos de papiloscopista policial o exercício de atividades de identificação humana, por meio da realização de exame como papiloscópico, representação facial humana, prosopografia e necropapiloscópico, bem como a identificação humana civil e criminal, além de outras definidas em regulamento. 57 nossos overlooks, facilitar a papel os pun zapewn pela qualidade dos cargos Brady splotений, dedicada às autoridades dos carregar, permissão humana civil e paral parler à aguação humana civil. Obrigado.